Portanto, eu julgo que quando o Venâncio Mondiano convocou estas manifestações como uma forma de pressão política para legitimar a sua declaração de vencedor das eleições, quando só estavam contados 10% dos votos, ele enganou-se, porque ele queria atingir primeiro o poder político, segundo a economia formal, digamos as grandes empresas, e acabou por mexer naquilo que seria a base de simpatia dele, que são os mercados. Hoje vais ao mercado de desempeto falar de Venâncio Mondiano, és capaz de levar com batatas e cebolas na cabeça porque ninguém quer ouvir. Perderam-se toneladas e toneladas de produtos devido aos boicotos, às greves ou ao medo que as pessoas têm de ir aos mercados comprar. Os caminhões que conseguiram chegar não conseguiram vender, os que estavam na fronteira não conseguiram atravessar, os que estavam no choque não conseguiram vir para Maputo. Portanto, foi um desastre completo.